Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Aprendi e hoje eu quero te perguntar se você curte aí uma fanfic ou não, você sabe o que é fanfic, mas não precisa se preocupar, fica até o final desse vídeo que eu vou te dizer o que é fanfic, vou te dar essa resposta e antes de eu te contar tudo sobre isso, vem cá, dá um pause, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, ativa o sininho da notificação, tá? Porque esses detalhes são pequenos, mas ajudam pra caramba a gente aqui, ok? Feito isso, vamos pro vídeo de hoje. Que fanfic é um termo bem conhecido dentre os jovens, você já deve imaginar, mas o que talvez te surpreenda é saber que na verdade essa é uma abreviação de um termo em inglês que é menos conhecido aqui pelos nossos brasileiros, tá? E eu estou falando da fanfiction que, na tradução literal para o português, nos apresenta a expressão ficção do fã. E sabendo disso, você já consegue imaginar aí o que é uma fanfic? Consegue? Bom, fanfic é como chamamos histórias voltadas para a ficção, ou seja, que não condizem com a realidade e são feitas por fãs podendo se basear para tanto em personagens reais como como atores que interpretam aí personagens ou até mesmo coisas irreais como personagens de anime. É comum que isso aconteça até mesmo como parte de um shipper, que é quando os fãs apoiam um casal e passam a imaginar eles juntos no futuro se relacionando e construindo uma família. E mesmo que isso não tenha nenhum indício de que de fato aconteça, os fãs constroem isso com base naquilo que desejam ver, sendo aí uma representação bem curiosa dos seus desejos. No geral, não há nada de errado com uma fanfic, mas é preciso estar atento para que isso não invada a vida pessoal das pessoas e acabe criando sobre ela uma espécie de pressão sem sentido para que haja aí, gente, algum desconforto, sabe, então vamos com calma. E tem que respeitar os limites, né? Eu acho que ficam super divertidas, mas tudo aí tem um limite. E um outro exemplo de fanfic é quando uma série termina e os fãs ficam aí imaginando diversas possibilidades para o segmento dela, criando histórias e principalmente em ambientes virtuais para narrar as ideias que imaginam que poderiam ter acontecido, mesmo que isso não tenha a menor intenção, pelo menos do autor real, de se tornar realidade, mas nem sempre é preciso se tornar real, né, a galera cria fic aí só para ficar viajando e imaginando o que aconteceria. E agora que você já sabe, você pode responder aqui nos comentários se você gosta ou não de uma fanfic que eu vou estar de olho. Eu espero que você tenha entendido mais sobre essa palavra e você também tenha percebido aí, gente, como usá-la no seu dia a dia. Não esqueça que em caso de dúvidas, pode se sentir totalmente à vontade para comentar, tá, que é um espaço sem julgamentos. E não esqueça também de deixar o seu like e se inscrever no canal, assim eu entendo que você, amiguinho e amiguinha, gostaram aqui, né, vocês gostaram do vídeo. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.